E a receita de hoje é um rocombole de abobrinha recheado com ricota espinafre. Para quem deseja uma receita leve, saborosa e cheia de nutrientes. Então venha já comigo, porque eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber notificações com todas as dicas e receitas. O preparo não poderia ser mais simples. Nós vamos precisar de duas abobrinhas. Eu estou utilizando a italiana, tamanho médio a pequena. Eu vou ralar nessa parte mais grossa do ralador. Aqui eu só tirei essa pontinha. Olha o cabinho como é útil para não ralar os dedos. Vou juntar aqui agora. E vou dar uma boa lavada nessa abobrinha. Eu passei umas duas águas bem lavadas. E agora eu estou espremendo num pano de prato limpo. Depois que você lava e espreme, gente, ela reduz um pouquinho, tá? Vou deixar ela reservadinha aqui. E vou quebrar de quatro a cinco ovos na tigela. Essa quantidade, gente, vai depender do tamanho da sua abobrinha e do tamanho dos ovos também, tá? Hoje aqui eu vou colocar cinco ovos no meu. Vou dar uma boa batidinha com fuê ou com garfo. Agora eu vou temperar com pimenta do reino. Sal a gosto. Eu vou usar cerca de meia colher de chá. E vou ralar também, gente, queijo parmesão. Vou dar mais uma misturadinha. Ah, gente, eu esqueci de pré-aquecer o forno por 15 minutos a 180 graus. Pronto. Agora eu vou colocar a minha abobrinha. Já torcida. Vou mexer com a colher agora. E pra dar um pouquinho de consistência nessa mistura, eu vou colocar duas colheres de sopa de farinha de aveia. Um, dois. Pode colocar três. Agora eu vou dar uma misturada. E por último, eu vou colocar meia colherzinha de chá de fermento em pó químico. Fermento de bolo. Vou dar uma misturadinha. Agora, gente, essa massa eu vou colocar nessa travessa, nessa bandeja, de 40 por 30. Ela é um pouquinho grande, pode ser uma menor. Eu coloquei esse papel assadover, tá? Ele é um tipo de papel manteiga, mas ele tem esse lado aqui antiaderente. Ele é perfeito. Se você não tiver esse tipo de papel, é só untar com um pouquinho de manteiga e farinha de trigo, tá? Eu vou transferir essa mistura pra cá. Prontinho. Aqui eu vou espalhando por cima do papel. Espalha bem pra ficar uma camada mais fina. Agora eu vou levar pro forno de 25 a 30 minutos a 180 graus. Enquanto isso, a gente vai preparar o recheio. Hoje eu vou fazer o recheio tradicional, que é ricota com espinafre. Mas além desse, você pode fazer também com ricota com gorgonzola, ricota com damasco. Eu já fiz ricota com brócolis. Fica uma delícia, gente. Até com a ameixa picadinha também fica maravilhoso. Eu vou aquecer aqui a minha frigideira. Com uma colher de sopa de azeite. Vou refogar meia cebola bem picada. Depois que a cebola estiver bem refogadinha, eu vou adicionar meio maço de espinafre. Você pode colocar as folhas inteiras assim ou picar também. Ela vai murchar bem, tá, gente? Eu já higienizei as folhas, lavei bem direitinho. Vou dar uma temperadinha com sal e pimenta do reino a gosto. Um minutinho e meio aqui já é o suficiente. Aqui, gente, eu tenho 300 gramas de ricota fresca, tá? Eu esfarelei ela com a mão e botei meia xícara de leite ou meia caixinha de creme de leite pra ela começar a hidratar e ficar bem molhadinha assim, como se fosse uma pasta, tá? Olha a consistência dela. Eu não temperei nada. Eu só deixei aqui com um pouquinho de leite mesmo ou creme de leite, o que você preferir. E vou pegar essa misturazinha aqui de espinafre com a cebola bem refogada e vou misturar aqui nessa ricota. Vou dar uma boa misturada. Você pode ajustar o tempero aqui com sal, com um pouquinho mais de pimenta do reino. Eu vou colocar azeite. Aqui também, pra ficar bem temperadinho. Uma colherzinha de sopa que já é o suficiente. Vou dar uma boa misturada e o nosso recheio já tá pronto. Agora é só esperar o tempo do forno pra gente finalizar a nossa receita. A massa já assou, deu 25 minutinhos. Ela tá morna ainda. Eu vou colocar o recheio. Espalhando por toda a massa. Agora, gente, eu vou enrolando com a ajuda do papel. Eu vou colocar o recheio. Pronto. Transferir pra minha tábua aqui. Olha que lanche perfeito. Vou finalizar, gente, com queijo parmesão por cima. Só pra dar um acabamento legal. Agora chegou a hora boa de cortar e provar essa delícia. Olha que lanche leve, gente. Viu, gente, que receita mais leve prática de fazer? Olha só que maravilha. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, para assim o YouTube entregar essa receita para a maior quantidade de pessoas. E eu já vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Olha só que delícia. Dá pra comer sem culpa. Hum, muito saboroso, gente. Muito bom mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.